Marco a paixão Nas horas em que me atrevo Me abro um monte de desejos Deixando os pés no chão Sou eu estar feliz Me acende na ilusão Quando percebo em meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre sigo em silêncio Como a luz permaneceu Por isso eu deixo em aberto O meu saldo de sentimento Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Na parte do que só o tempo Ensina a gente a viver Marco a paixão Marco a paixão Mujer colaborador Nosso único E com um Marco D적ar Tchau.